eu não sei onde eu tava Rolô, passaram na minha frente! Acredita nisso! Não é acreditável! Põe a Scout no cu agora! Rolô, não sai onde eu estava! Certo aí, não é acreditável! Passaram na minha frente! Acredita nisso! Põe a tarefa! Não é acreditável! Põe a Scout no cu! Põe a mim! Lá! O quê? E com a qualidade? Tenta-se, gringo! Ok, ok. It's great. We take it all. Now that is pretty enough. Skin Club. The lowest prices. Waiting. There's almost no time left. He's just hiding. He's just waiting. With two seconds left, he's going to be standing up, getting the headshot of one, and that might have been absolutely perfect. Calco getting the quad kill and saving the round. Brilliant play. And he's earned it. Shoot the ball. Put my picture on your wall, man. Put my picture on your wall. Put my picture on your wall, man. Put my picture on your wall, man. This is a news, man. Come on, the jargon. This is a new K.E.R. is trained, man. I missed. Easy shots. I'm dead, I'm dead, I'm dead. Move. Move! Move! Life, move! I got the kill. What do you mean? You got me killed! That's what you did! Radstars, thank you so much. Edward winning the fight against Tarko. Oh no, a missed shot from Cold Syrah. That doesn't happen very often. He's isolated back here. Still getting a kill, but they're just penetrating this chicken hut very quickly. Simple gets one on four, and they tried to knife him, but changed his mind halfway through. Cold Syrah, one more kill, the knife through it. What's happening? Simple! Oh no, that's a huge giveaway. Cold Syrah with the quad kill instead. Oh my god, and no, Cold was not happy. Do you see that? Yeah, no, he's... I wouldn't be there. You could see Edward laughing, he shouldn't be. He's still watching, man. He still gave me the... No, he's dead. I mean, he's done that before, though. That's a thing. Schneider's, like, unintentionally drawn the entire roster. Who's that? Spray again, by the way. Good stuff from Angel. Oh, JW. Not liking that. No, he's dead, he's dead, he's dead. No, he's dead, he's dead. No, he's dead. Two mid. I'm dead. Fuck! Fuck, dude. God damn it, I just broke my fucking table again. Dude, I'm sorry, bro. Three, four, five! They stopped, they stopped. Left side monster, left side monster, one. Left side monster, one. Zero, zero. Zero, zero, zero. Zero, zero, zero. Zero, 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 zero. One side monster, one. But what shit is it, dude? I don't shoot the knife, I'm not taking the weapon, I'm shooting the weapon, I don't know what I'm doing. Dude, you're going door. One is going door. One, one is going up door right now. One is going door right now. Where are we doing? Oh, there is. Ah, he's dead. He's dead. He's dead. Two in three. Um, um dedo a aqui eu acho. Olha, subiu no rapa um. Ah, dá no cimento, dá no cimento. Dois, dois, dois. Dois, tá se preparado em um. Graça! Ai, cara ai. Vem, mano, vamos, por favor! Alô! Alô! Isso é o Lerush! Isso é o Lerush! Isso é o Lerush! Nogodal! Alô, galera, como é? A bit more of a... B bias again, and more of a stack inside of the side, and Forrest is gonna put himself in the open. Watch behind, because? Where's the peak? Where's the refrag? It's Bondic to take one! Pops out and Xyst will at least turn that around and get Blade. But two players left and that is all. In this situation, that's a bit abysmal. That was crazy, I'm surprised they even got away with that. They walked by that player by the box, thought that was in. He looks like World Henson's gonna be the last one remaining Xyst. He smogs out door. I'm on fork. Only one A main. Vamos lá. 2 underboosts. E eles vão chegar, eles vão chegar também. 30 segundos, garotos. Nós somos f***, f*** esse mapa, f*** esse FPL, f*** esse... F***! Bom jogo. Salve menor que 3. 1.6, ele tem um vídeo salve até hoje, um highlight seu. Que ele sempre assistia. Um... F***! Cicco's got it! And unfortunately, 16-0. O que foi? Ah, você pode, você pode, você pode. Se você não se lua, você vai chorar, famously. So, uh... Refresh resets, a lost series, a semifinal, waiting to happen. e somehow Heroic holds on a 1v5 to keep it going you've never seen anything like Akkadian hasn't either Heroic getting hyped the fight to them a missed shot and with that that is gonna be it and look at the celebration from Oplano and why wouldn't you what a comeback Vince what a comeback what a gritty comeback coming in from Kogu and his men love it you can see what it means to them the passion the elation I mean you've got absolutely battered on ancient right just destroyed not many people give them much of a hope in the French wave adieu to FURIA Kodian known for his clutching look at this look at this watch this yeah no mas Ozorlak o que aconteceu foi que mas Ozorlak não ouve tem cuidado muito cuidado com o que vais abrir a boca para dizer agora que eu não falo com nubes e tu tens de ser um nubo do caralho para abrires a boca depois de eu dizer isto tu atacaste o A sozinho ninguém estava a atacar bomb site nenhum e ainda para mais puxaste um gajo com tendência de trade que viu-te a atacar e mataste o teu teammate também e fodeste a ronda completamente tu não percebes isto Ozorlak o quê? Explica-me agora agora quero-te ouvir Ozorlak o quê? Qual é que é a parte do impossível jogar CS? tentar jogar CS desta maneira com gajos que não entendem o CS assim? Quem é que disse alguma vez que tu sabias jogar este jogo? Houve alguém que te mentira o quê? mas ele ainda tem o AK Cold com tudo tudo a fazer, apenas põe-se noc-ins o que ele saiu três corpos e o quarto eu não... eu não pensei que ele realmente iria... eu não pensei que ele realmente iria fazer isso a situação de dois por cinco ainda deixa de bom galera! eu vou buscar você! eu vou buscar você! eu vou buscar você! acabou foi nada! acabou foi nada! agora valoriza! chama! chama! errou! opera! não! 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 sim! sim! tá bom! não! porra! eu vou ficar maluco se a gente perder esse round velho! ia ia ia! eu vou ficar maluco se a gente perder esse round! é hora! vou! 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 vai! vai tentar operar a porra do símbolo! vai pra puta que pariu quem tentou fazer isso velho! você é moleque velho! tira essa farda preta velho! você é moleque cara! é inacreditável! não! abraçou! aqui ela tá pegando a tayena! vindo cada vez pra mim. tiba em bad a imagem. e uma vez que, ela está me�apsando. em cứ助alar. vindo por porra. vindo para e pronto pra mim. vindo de Gordon Migu. tá bom então pra cá. vindo também. notices a menção da comida. $ 2, 100. Tchau.